Se for fazer, avisa, que eu coloco o áudio. Ingressa o áudio utilizado. Ih, gaspa. Ó, tá faltando ainda. Pô, tem um desafio diário aqui, querem fazer? Pode ser? Coloquei aí, desafio diário, vou te fazer, vamos ver o que vai dar. Desafio épico. Uau. Uau. Épico. A caverna encharcada. Ela tá úmida, ela tá encharcada. Faz novo, cara. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Muitas as suas claras são notificadas. É, né. Vem essa vim. Tá vim. Vem essa vim. Vem esse aqui, viu? Lá, eu vou pegar uma prazer. Tá vim! Tá vim! Tu não me dá prazer! É, é isso aí! Eu vou pegar alguma prazer. Eu vou pegar uma prazer! Também tá de você! Não me dá prazer! Maverro mesmo! Tão te assustou! Eu vou pegar uma prazer! Eu vou pegar uma prazer! Eu vou pegar uma outra! Tem cara que brilho Tem cara que brilho Tem cara que brilho Tem cara que brilho Tá bem entrando na cela Já matando todos os bichos Eu tava olhando a live Tá trancado Cadê o barco? Aqui Por que você ta usando esse chapeuzinho de leprachão ai? Porque ele é a arma doer com mais poder Como é que da certo mesmo velho? E agora? Agora da esquerda Eita porra A 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 tudo volta lá no mesmo lugar eita mesmo lugar é só clicar com stick aí para reconectar ah ele caiu a rede para nós ele continua offline Eita bugou aquilo aborto eu tô usando a fai posh Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí A primeira conquista do jogo do cara é zerar Olha lá, salvador do mundo superior 100G velho, 100G velho, já valeu por quase um ano isso aqui 100G de conquista E aí A primeira conquista do cara zerar o jogo Caralho, mas 100G velho, é muita coisa Eu vou dar um presente pro gasto Eu vou dar um presente pro gasto Você explorou a cutfine velho É lá no set? É lá no set É lá no set Pode ir choque, eu só entrei Deixa eu ver o que eu vou dar de presente pro gasto Tem que ir na central de presente ou eu posso dar direto? Hum? Vou dar o lepraxal Leprachal Gasp 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 Agora a Leprachal Agora a Leprachal está com você, meu amigo O poder da Leprachal Comentei, comentei Comentei Ô Dio, dá um presente pro gasto aí Tá, tá Vai lá no embrulhador lá Só pode um de cada vez dar um presente Olha o que eu tenho aqui O que você viu? Ah, deixa eu ver Onde que é mesmo? Onde que é gasto? Tem que ir aqui no pátria aqui ó O poderão sura aí Ah É a temporada 2? Se eu chegar no nível 10 Se eu chegar no nível 10 Depois do passe você ganha outra conquista aí Ah Subo nível pra desbloquear Eu não consigo desbloquear ainda Não sei que com a temporada eu fico Ah, ganhei ouro Ganhei esmeralda Ganhei conquista No passe você ganhou um pato Você ganhou um pato Olha isso Eu quero ganhar um pato, cadê? Eu não vou comprar isso, papai Eu tenho que chegar no nível 25 Ai eu já tô... Ah, no passe Temporada 1 Temporada 1, tô no nível... Temporada 1, tô no nível... A minha 25 é um gato vermelho, você falou errado. Temporada 1. Temporada 1, pô. Temporada 1. Ah, lá embaixo. Temporada 1. Temporada 1. Ah, tá. Um pato, ah o meu não dá ainda pra pegar. Merda. Temporada 1. Ah, o meu não dá ainda pra pegar. como é que nossa que eu acho que eu fiz cagado aqui colocou arma no ferreiro é boa então arrumou uma arma podre pra mim porque eu não te deu presente eu não vim de Cuiabá aqui para brincar não eu não vim de Cuiabá aqui para brincar E aí eu vim de Cuiabá aqui eu vim de Cuiabá aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto